Se na minha vida eu não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer, Pai Nosso. Se meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição, comodismo, será inútil dizer, santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutor a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer, Venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que quero mesmo é que meus desejos se realizem, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam fome, será inútil dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir, magoar os que atravessam o meu caminho, será inútil dizer, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer, e não deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais, será inútil dizer, livrai-nos do mal. Se sabendo que sou assim e nada faço para me modificar, será inútil dizer, amém. 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 Obrigado.